Fala galera do canal Dicas dos Preparados Aqui quem vos fala é José Nercial E no nosso vídeo de hoje Nós vamos mostrar como usar a furadeira elétrica Eu vou estar passando aí Algumas instruções para os iniciantes E vou estar falando sobre as funções dela As vezes quem mexe até na furadeira por algum tempo Não conhece certas funções dela Ou então não sabe para que serve Certos botões, certas opções Que ela tem, tá certo Então vamos lá Eu vou estar mostrando para vocês Primeira coisa, esse aqui chama mandril Tá gente, as vezes eu vou falar aí no vídeo Para quem não sabe Para colocar a broca no mandril Eu vou estar Afrouxando ele Até a grossura da broca Vou afrouxar até caber a broca Vou estar afrouxando A broca entrou Entrou eu aperto ela com a mão aqui E vou pegar Essa chavezinha aqui Que chama chave de mandril E vou estar apertando aqui nos botõezinhos São três bolinhas aqui Eu vou apertar nas três Para ela ficar bem firme Apertei Nas três Tá firme Tá pronto para o uso Viu gente Na hora de tirar eu vou Fazer o mesmo processo Processo inverso Peguei a chavezinha para o cheque Basta bambiar em um só Que a broca já sai Saiu Pronto Você pode trocar de broca Você pode ver outra broca Para guardar a sua furadeira Aí essa chavezinha Tem muita gente que perde ela Que não sabe o que faz Ela fica solta E depois vai atrapalhar O seu uso da furadeira 99% das furadeiras Tem isso aqui Isso aqui serve exatamente Você que está guardando Essa chavezinha Só pegar aqui Pois ela aqui acabou Ela não cai Não atrapalha o seu uso Você pode mexer Pode Entendeu Serve para isso Isso aqui É assim que guarda Essa chavezinha Esse botãozinho aqui De cá você está vendo Tem uma broquinha E de cá Tem um martelinho A broca É a função Para você furar mesmo Função de furadeira Para você estar furando Você fura madeira Fura ferro A maioria das funções Da furadeira A maioria dos usos Vai ter aqui na broquinha Se você mudar para o outro lado Aqui Botãozinho aqui em cima Mudou para o outro lado É a função martelete O seu martelinho É serve você furar piso Concreto Esse tipo de coisa Ela trabalha como martelete Ela tem um movimento Aqui no mandril Olha Olha o fofurando Então Às vezes alguma coisa Precisa de impacto Para furar É nessa função É outra função As furadeiras mais simples Muito simples Não tem As que são bem hobby Mesmo não tem Mas Qualquer furadeira As furadeiras melhorzinhas Já tem E é esse botãozinho aqui De um lado Está vendo Tem o setinho para um lado Se você virar Aqui a setinha para frente Do lado de cá A setinha para trás Isso serve Para o lado da rotação Do mandril Tá Se ela estiver virada Para frente Eu apertei E vai virar No sentido horário Se ela estiver Virada para trás Eu apertei E vai estar no sentido Anti-horário Para que serve isso? E serve você usar a furadeira Como uma parafusadeira Elétrica Então para afrouxar O bambear Parafusos E serve também Às vezes você está furando Um metal Uma coisa assim E a hora que você vai Atravessar o metal A furadeira trava A broca embucha Ali Aí você vai Virar ela Para trás E apertar Que ela vai soltar Sempre quando for furar A gente tem a setinha Para frente No sentido horário Porque os cortes É nesse sentido Os cortes da broca Aqui São feitos Para furar No sentido horário Então faz broca De aço rápido Broca chata Broca de vidia O corte dela É para ser furado No sentido horário No sentido de enroscar A broca Tem um outro vídeo Para quem tiver dúvida Sobre o tipo de broca Sobre que broca usar Eu vou deixar O link do vídeo Na descrição aqui A playlist Tem outro vídeo Aqui do canal Falando sobre Como amolar brocas E o uso de cada broca Tá gente Mais uma função Da furadeira É sobre esse botãozinho Aqui ó Esse botão Serve para você Travar o gatilho Ativado Às vezes O uso que você está fazendo É um uso mais contínuo Ou você vai trabalhar Com ela Usando uma boina Então você Não precisa ficar apertando Né Você quer sua mão Mais livre Então Você apertou o gatilho Aperta esse botãozinho Ele vai travar O gatilho ativado Basta você dar um toque No gatilho de novo Que ele desativa Eu vou fazer aqui Às vezes o barulho Vai atrapalhar um pouco O entendimento de vocês Aí Mas eu acho que vai dar Bem pra ver Deu um toque Deu um toque Destravou Tá Outra coisa Outra função Igual eu falei As furadeiras Foi muito hobby Não tem Mais uma furadeira Melhorzinha Já tem isso Que é a questão Da velocidade O gatilho aqui ó Você vai apertando ele E quanto mais Mais você apertar Mais rápido Apertei um pouquinho Vai rodar bem devagar Ó Vou apertando mais Aumentando a velocidade Viram Isso serve Quando for usar Quando for a furadeira Quando for iniciar Um buraco Pra ter certeza Se tá no lugar certo Pra furar metal Gente A gente usa A rotação mais baixa Possível Pra não tá esquentando Sua broca Não tá queimando É pra isso que serve Quando for furar Gente A furadeira é reta Tá Não é nem pra baixo Nem pra cima Nem torta pra um lado Nem pro outro Porque senão Vai tá forçando A furadeira Arriscar De escorregar Estragar o que você Tá furando Pode bater em você Te machucar Então sempre na perpendicular Com que você for furar Não furem Com ela atravessada Senta perpendicular O básico é isso gente Se vocês tiverem mais dúvidas É só deixar nos comentários aí Se tiver dúvidas Sobre outras coisas É que eu falo sobre outras coisas Sobre como fazer Essas coisas Como usar certas ferramentas Para os inscritos do canal Eu faço um vídeo Especialmente dedicado a eles Basta você se inscrever no canal E deixar um comentário aí Que eu faço vídeo Sanando sua dúvida Fiquem todos com Deus Ah Antes de terminar o vídeo né gente Esqueci Não deixem de se inscrever no canal De deixar seu joinha Curtem Comentem Compartilhem Para estar dando uma força aí Fiquem todos com Deus E bola pra frente Não deixem de se inscrever no canal E bola para estar dando uma força aí